E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie, trazendo pra vocês o primeiro vídeo da minha série de jogando Terraria. Sim galerinha, vou começar aqui no canal secundário, uma série onde eu vou estar jogando esse jogo que é muito legal, muito maneiro, muito desafiante, que muitos dizem ser uma cópia de Minecraft, isso e aquilo, mas eu gosto muito de Terraria, faz um bom tempo que eu tenho jogado esse jogo direto, principalmente depois que saiu a última atualização dele, que acrescentou muita coisa ao jogo, e eu resolvi fazer uma seriezinha aqui pro canal, onde eu vou pelo menos tentar chegar até o Hard Mode, que é um modo novo que foi liberado pro game, onde acrescenta muita coisa nova, chefes novos e tudo mais, e eu quero tentar chegar nesse modo, tentar conseguir essas coisas. Eu já comecei num mundo bem legal, acabei de criar esse mundo aqui, esse personagem que vocês estão vendo aqui, ele é o Bruneco, deixa eu ver se tem jeito de aparecer o nome dele, não tem, acho que não tem, mas depois eu mostro a tela inicial pra vocês, só pra vocês verem que esse daqui é o Bruneco, foi minha tentativa falha de reproduzir o Bruneco aqui dentro do jogo, tá? Eu já vou começar pegando esses minérios aqui, porque é muito importante pra quem nunca jogou Terraria, muita gente, como eu disse, fala que é uma cópia de Minecraft, justamente por isso, porque nele você também tem a possibilidade de minerar, o mapa é gerado randomicamente, você tem alguns inimigos que se assemelham bastante também aos inimigos que você encontra no Minecraft, como zumbis, slimes e tudo mais, só que Terraria, cara, ele se expandiu tanto, cresceu tanto, que basicamente ele é um jogo completamente diferente de Minecraft, eu pelo menos considero isso há muito tempo, é um jogo muito legal, muito interessante, o objetivo dele basicamente é esse mesmo, de você minerar, conseguir itens e tudo mais, mas você tem um portfólio muito maior agora, visto que você pode também personalizar seu personagem, criar um monte de coisas pra ele, armas, itens e tudo mais, e eu tenho jogado bastante, tenho curtido bastante, e resolvi trazer essa série aqui no canal pra jogar junto com vocês, tá bom? Nesse primeiro episódio, como eu tô começando ele aqui, basicamente eu vou pegar um pouco de recurso, madeira, um pouco de terra e um pouco de pedra também, porque eu quero explorar um pouco esse mundo, eu acabei de criar ele, acabei de fazer o Namekusei B, essa aqui vai ser a saga do Bruneco pra conquistar o Namekusei B, e como eu ainda não tenho nada aqui dentro do jogo, meu personagem tá completamente fraco, eu tô com os itens iniciais só, eu vou coletar um pouco de item aqui, e vou começar a minha partida em busca de saber como é que funciona esse mundo, que minérios que eu vou encontrar dentro dele e tudo mais, eu vou andar por cima aqui na superfície mesmo, e depois eu vou começar a minerar no episódio mais à frente. No de hoje vai ser só mesmo aqui a gente dar um passeio e conhecer Namekusei B, o planeta que o Bruneco vai conquistar antes de conquistar a terra, mano, vamos ver o que ele vai aprontar por aqui. Então eu já tô com uma quantidade legal aqui de terra, 35, porque como eu ainda não tenho nenhum item que me ajude a ficar mais forte aqui dentro do jogo, ou a pular mais alto, ou a ser mais veloz e tudo mais, então basicamente essa primeira aventura aqui no mundo vai ser bem complicada, cara. Terraria no início do jogo é um jogo bem desafiador, principalmente pelo fato de você não ter nada que te ajude, não ter nada que te auxilie, você tem os itens iniciais aqui e é só isso. Então acho que agora eu já tô com pelo menos 50 de terra aqui, vamos colocar 50 de terra e mais uns 20 blocos de pedra já tá bom. Porque isso aqui vai me ajudar a quando eu ficar encalhado em algum lugar eu conseguir pular, entendeu, passar por ele. Vamos começar a andar por aqui, eu quero ver que tipo de corrupção que tem nesse mundo, porque agora eu não sei se vocês sabem, nessa nova versão que você tem dois tipos de corrupção, a corrupção normal, que é uma terra roxa onde tem inimigos e essa terra tenta dominar o mundo, entendeu, basicamente isso, seria uma espécie que vai dominar o mundo de terraria, pra quem nunca jogou. E agora existem dois tipos de corrupção, que é a corrupção normal e a chrismon, se eu não me engano, que é uma corrupção vermelha. Na hora que eu achar ela aqui pra vocês, vocês vão ver melhor do que eu tô falando. Eu acho que nesse mapa aqui vai ser gerada a chrismon, pelos itens iniciais que eu vi ali, pelo minério inicial que eu peguei, que foi isso daqui, o lead ore, e ele costuma ter aonde tem a corrupção de chrismon. Mas eu tenho que dar uma olhada aqui no mapa, tenho que andar por ele, desbravar ele aqui, pra tentar achar ela, né, e ver qual que vai ser a corrupção desse mundo. Então, ó, em terraria também tem um negócio legal, que você nada em terraria, tá? Entre aspas, né, você mais afunda do que tudo, né? Tem um item que você pega, que é tipo um pé de pato, que você aprende a nadar, né? Vou só matar esse slime aqui, porque ele já tá me tirando bastante vida. Vamos matar ele aqui, vamos pegar os itens dele, beleza, vamos andar pra cá, continua andando, mas aqui eu já achei um minério novo aqui, vamos aproveitar pra minerar, né, fazer o quê, né? Não posso perder a oportunidade, vamos lá, porque eu não sei quando que eu vou conseguir achar mais minério, então é melhor já ter um pouquinho, esse aqui é um minério de tin, então realmente esse mundo aqui vai ser um mundo com a chrismon, de... é chrismon, não sei como é que fala, velho, eu posso estar falando completamente errado isso também, e me perdoem, então eu sou péssimo, vocês sabem o meu inglês, é inglês de padaria, né, nem de... de... como é que fala? De ensino médio, é inglês de padaria. Aqui com certeza eu vou morrer afogado, por quê? Porque eu não tenho nenhum item que pode me ajudar a chegar ali do outro lado, e aqui com certeza é fundo, né, até que não é muito fundo não, mas ainda assim, eu tô com pouco oxigênio, vamos voltar pra cá, peraí. Seria legal fazer umas tochas, mas mesmo assim, tocha não pega debaixo d'água, né? Então não iria adiantar muito, vamos vir pra cá, primeiro, beleza, agora eu venho pra cá, agora eu venho pra cá, dou um pulão, torço pra aqui não ser muito fundo, não é? Aí, consegui, vamos pular aqui de novo, aí, aí, consegui ser de dentro, hahaha, primeira missão completa aqui, sobreviver ao primeiro lago desse mundo. Eu tô sem nada aqui por enquanto, eu poderia até craftar uma espada melhor pra mim, ou qualquer coisa do tipo, mas eu vou com esses itens iniciais mesmo, que eu só quero pesquisar esse mundo, vou tentar, pelo menos, achar uma uma área de corrupção pra ver como ele é. Ah, já achei até um baúzinho aqui, ó, baús são imprescindíveis dentro de terrária, sempre que você achar um baú, você pesquisa ele, é só você clicar com o botão direito, e ele vai te dar sempre alguns itens, já tem aqui um equipamento, legal, granadas, bom também, tem um pouco de flecha, tem um pouco de item de recuperar a vida, vamos colocar ele aqui, mas eu coloquei justo na minha terra, né, vamos colocar assim, deixa eu enfrentar esses bichos aqui, vamos matá-los, já tá quase ficando de noite, mano, eu vou perder, eu vou perder muito, eu tô jogando no modo soft, eu não tô jogando nem no modo médio, nem no hardcore, primeiro porque, poxa, eu vou perder muito item aqui, né, deixa eu craftar aqui uns, umas tochas pra mim, algumas tochinhas, vamos colocar aqui, segurando a tecla shift, você acessa a tocha mais rápido, tá, se eu segurar a tecla shift, eu acesso ela aqui mais rápido, já achei outro baúzinho, mas eu botei um monte de, de coisa aqui que não precisava, vamos pegar umas pratas, colocar aqui dentro, bumerangue, uma arma boa finalmente, assim, boa entre aspas, é um bumerangue legal, porque você pode tampar ele, ele volta pra você depois, e você ataca os inimigos de mais longe, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou equipar esse item que eu achei aqui, que é o Violent Climbing Glass, que que ele vai me dar? ele vai me dar a habilidade de escorregar nas paredes, e ficar invulnerável contra espinhos, nos pés, legal, então eu vou colocar ele aqui nos meus acessórios, equipei ele, vou matar esse cara aqui com, com bumerangue, está chovendo, então agora vão vir, vão vir mobs novos pra me atacar, nossa, muito ruim, muito ruim, início de terraria cara, é complicado demais, é melhor ir com isso aqui, que eu tiro mais dano rapidamente, e tem um pouco de item aqui também, eu não vou conseguir pegar esse, eu não consegui, eu não consigo pegar esse logo abaixo, vamos pegar só mais um pouquinho aqui de Team Ore, e depois a gente vai começar a craftar nossas coisas, então já é importante, eu vou com a picareta mesmo, mesmo que ela tire menos, a espadinha está aqui tirando bastante, é, 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 vai, vai, morre, 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 eu que estou quase morrendo, vai, mata ele, aí, peguei, esses peixes voadores aqui, cara, isso aqui é muito chato, tá, nossa, que bicho enjoado, cara, eu vou morrer para ele, velho, eu não acredito nisso, vamos tomar uma poçãozinha aqui de cura, né, só para garantir, que eu vou conseguir sobreviver esse embate, tirar esse slime daqui, ah, vamos andar, quero andar por aqui, quero conhecer esse mundo, vou deixar esses bichos para lá, olha aqui um baúzinho debaixo d'água, esses baús debaixo d'água dão coisas muito boas, cara, isso aqui me dá a habilidade de voar por um tempo, ou de cair mais devagar, não sei, como eu falaria isso, vamos pelo menos matar esse, pronto, aí o slime não afunda aqui dentro do dragon, então tá beleza, vamos colocar esse daqui, vamos pegar o pote também, poção de vida é bom, meu ar está acabando, eu estava quase morrendo já, mas o que tem de bom aqui, tenho flechas, tenho cordas, tenho mais granadas, e tenho uma poção de acrescentar defesa, show de bola, mas agora começou a escurecer, aí o bicho pega, porque a noite é a hora que os zumbis costumam atacar, então acho que agora eu vou ter que voltar lá para o meu acampamento, lá inicial, lá para a minha fase inicial, até porque se eu morrer eu vou perder, ah, que porcaria, eu coloquei as tochas, as tochas, não devia ter colocado as tochas, agora se eu morrer eu vou perder bastante dinheiro, como eu disse, eu estou no modo soft, então quando eu morro, eu perco dinheiro, se eu estivesse no modo médium, quando eu morresse, eu ia perder, como é que fala, os itens todos, todos os itens que eu estou carregando, eu ia dropar no chão, e eu teria que voltar aqui, para poder pegar eles, e no modo hardcore, se eu morrer como personagem, já era, está morto, perdeu, já era playboy, então eu vou vir para cá, vou voltar lá para a minha base, infelizmente essa minha aventura aqui, em terra firme, com o meu carinha, ele estando nesse estado, que ele está aqui agora, estando no estado, que ele está agora, dessa maneira, que ele está aqui agora, é meio impossível, realmente, foi muita loucura, eu ia tentar fazer alguma coisa aqui, olha só, não estou enxergando nada, debaixo da água, mas está tranquilo, por enquanto, aquele peixinho, está tentando me perseguir, consegui sair de lá, vamos andar aqui, com o shift apertado, vou fazer uma ponte aqui, para mim, porque agora, o bicho vai começar a pegar, não, faz comigo não, meu filho, porque agora, vai começar a vir zumbi também, vai vir zumbizada, para o meu lado, já está vindo, aqueles olhos voantes, já que, tiram a vida, da gente considerável, eu não estou com, nenhum item bom, para poder combatê-los, basicamente, eu vou ter que esperar, minha morte chegar aqui, mas eu não vou deixar, não vai ficar assim, ah, eu tenho meu item agora, aqui de, segurar na parede, já me ajudou, ai, nossa mano, agora tchau para mim, já era, adios, estou com 15 de vida, se eu tomar qualquer, hit aqui, eu morro, ai, tomei um hit, e não morri, e já tem zumbi ali, tem um zumbi de capa de chuva, morri, já era, perdi, muita coisa aqui, mas matei o bicho antes, antes de morrer, eu matei o bicho, fui morto, pelo aquele peixinho voador, infelizmente, não teve muito jeito, então, eu vou fazer o seguinte, já que eu tenho um pouco de item aqui, vamos fazer uma cabana, só para poder sobreviver, junto com o guia aqui também, o Kyle aqui, ele me ensina a craftar, se você quiser craftar qualquer coisa, ele me ajuda, eu vou craftar, um campfire para a gente, vamos lá, vamos colocar ele aqui, a princípio, ou não dá, não dá ainda não, vamos pegar ele aqui de novo, eu joguei ele fora, vou fazer uma linha reta aqui, e aqui em cima, eu vou construir uma mini casa, fazer uma pseudo parede aqui, outra pseudo parede aqui, vamos botar essa porcaria do campfire, aqui no meio, porque isso vai me dar um buff de vida, se eu não me engano, vai me regenerar muito mais rápido, vou iluminar essa área aqui direto, não vou precisar daquela tocha, e eu vou pegar minhas stones aqui, para poder fazer uma cobertura aqui de pedra para mim, você fica aí do lado de fora, não se importe com isso, guia, você não está prestando para nada por enquanto, vamos craftar aqui agora, uma workbench, colocar ela aqui do lado, e vamos ver o que eu já consigo fazer, consigo fazer uma porta, consigo fazer uma armadura de madeira, é interessante, eu estou com quanto de madeira aqui, estou com 89, vou fazer uma armadurinha de madeira, só para eu ter uma proteção maior, eu não consegui achar nada por enquanto, que me ajudasse mais, então vamos a uma armadurinha de madeira aqui, tranquila, o que mais eu posso fazer também, agora não tem muita coisa, eu posso fazer uma espada de madeira, vamos fazer uma espada de madeira, pelo menos ela tem 7 de mili, enquanto essa daqui tem 6, e a espada ataca diferente da adaga, vamos pensar assim, olha aqui, é a adaga isso aqui, hutless cupper, eu não sei a tradução para hutless, mas olha só, olha isso aqui, isso ataca só para frente, beleza, a minha espada larga, não, ela ataca dessa maneira, então eu consigo acertar o inimigo, mais facilmente, se ele vier por cima ou pela frente, eu ataco ele, entendeu, vamos colocar aqui, mais uma tocha aqui, vamos lá enfrentar aqueles zumbis, vamos ver se eu consigo, pelo menos matar alguns zumbis, aqui no início do jogo, vamos andar aqui com as nossas tochas, que já acabaram, é o shift, eu estou apertando a tecla errada, vamos colocar aqui, uma outra tochinha aqui, vamos colocar a nossa espada, e vamos enfrentar essa cambada aqui, nossa, não dá não, velho, não tem condição não, nossa espada de madeira, velho, para que eu fui fazer isso, o jeito é realmente eu juntar, matei um, velho, matei um, peguei a capa de chuva, tem uma estrelinha dando sopa ali, vou pegar ela, estrelas são importantes aqui dentro do jogo, para você poder conseguir mana, opa, outra estrelinha dando sopa aqui, isso é muito bom, estrelas cadentes, são matar esse peixe aqui também, o golden fish, porque depois eu posso fazer algumas poções com ele, e eu estou quase morrendo, vou te matar, matei, beleza, peguei um pouco de dinheiro, mas o meu item de climb, ele é muito legal, porque agora eu consigo, nas paredes, quer ver, deixa eu achar uma parede aqui, que eu possa fazer o climb, cadê o meu, opa, shift, shift, aí, aqui, vamos ver se eu, vou montar uma parede aqui, não é mais fácil, vou colocar uma, uma tocha aqui, mas eu vou montar uma paredezinha aqui, e olha que legal, agora quando eu encosto na parede, seja está pulando, ou então está caindo lá, ele dá um, ele freia aqui para mim, tudo por causa desse item aqui, e eu também estou com essa habilidade de swing, o que é swing cara, eu esqueci, mas ele me acrescentou um de movimento speed, legal também, vou matar esse daqui, nossa, eu estou a crente que eu ia matar ele no boomerang, eu já estou quase morrendo, caraca mano, nossa, 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 vai, vaza, vaza, morre, morre, morreu, o início de terrária cara, ele é bem complicado, eu estou basicamente só fazendo aqui, uma introduçãozinha, porque eu não quero começar logo a, a minerar, porque é a parte, que você vai ter que fazer muito aqui dentro do jogo, é minerar cara, sem minerar você não consegue, o básico para você conseguir fazer as coisas dentro de, de terrária, então eu vou vir aqui, vou pegar um pouco dessa, dessas pedras que eu tenho aqui, para poder fazer a fornalha, eu não sei se eu já vou conseguir fazer o meu item, é, craftar aqueles itens, né, derreter aqueles minérios que eu peguei, porque você derrete os minérios, transforma eles em barras, e depois disso, você pode, é, fazer armaduras, armas, seja lá o que for, você consegue fazer, a partir desse momento, ainda não consigo ainda, vou ter que pegar bem mais, é, pedras aqui, né, acho que eu posso vir cá embaixo, pegar mais pedras, é, mas basicamente, acho que eu vou terminar o episódio por aqui, já deu para a gente explorar um, pouco o mundo, e já deu para eu sofrer um cado também, esse primeiro episódio foi só isso mesmo, só para mostrar o jogo para vocês, assim, algumas coisinhas, né, que eu sei de Terraria, não é nada, praticamente, eu tenho um outro personagem bem mais forte, já estou com ele no hard mode, já estou cheio de itens, até, acho que até por isso que eu estou estranhando um pouco, que o início do jogo, porque eu estou muito fraco, e o meu outro personagem está muito forte, Marta, esses bichos aqui, só de olhar para eles, não precisa nem fazer muita força, e, eu vou passar muito aperto aqui, cara, estou vendo isso, que eu vou sofrer bastante, para poder chegar a esse personagem, pelo menos na metade do que eu estou com aquele outro, entendeu, eu vou ter que minerar muito, fazer muita coisa aqui dentro do jogo, e eu vou acabar fazendo isso, nessas próximas horas que eu vou estar jogando aqui, e eu volto, com o vídeo para vocês, quando eu estiver com o meu personagem mais forte, estiver com mais coisas aqui em game, até para poder mostrar para vocês, os avanços que eu tive, e tudo mais, vamos ver se eu consigo pelo menos não morrer para esses dois, vai ser difícil, a missão quase impossível, porque eu vou morrer agora, terminar o vídeo morrendo, é muito bom, vou pegar essas minhas pratinhas, vou detonar esses dois aqui, eu já vou voltar praticamente com 100 de vida, eu acho, ou menos, se eu voltar com menos, já voltei com 100 de vida, está bom, melhor que nada, vamos subir aqui de novo, vamos lá matar esses manés, esses panguá, eu sou doido também, eu já chego aqui, não estou nem aí para a minha vida, não estou nem aí para me proteger, estou matando os caras, da maneira mais louca possível, olha o tamanho desse olho, nossa, que conjuntivite que esse cara está, coitado, coitado, o olho está tão grande, está pulando para fora, está voando, olha só, o olho está maior que ele, pronto, peguei os scoopers dele ali também, vamos ver só aqui, como é que está o meu estado, por enquanto, eu tenho uma capa de chuva, vou colocar ela só para, a garantir aqui, a situação, tem 16 de tin ore, vamos ver se eu já consigo ali, com as pedras que eu grafitei, já consigo fazer, a fornalha, vou colocar aqui em cima, vamos colocar ela, bem aqui em cima, está posta aqui minha fornalha, agora eu já posso fazer minhas barras, daqueles minerais que eu peguei, 4 de lead bar, e 5 de tin, ainda não consigo fazer nada, além disso, tem que juntar muito mais minério, para poder conseguir fazer uma bigorna, e depois com essa bigorna, eu consigo fazer armas e tudo mais, utilizando as barras aqui galera, mas eu vou fazer isso em off, vou minerar bastante aqui, e vou voltar quando eu tiver, já com esse mapa bem minerado, com bastante coisa, e aí a gente começa a fazer, primeiro a nossa casa, e uma coisa que eu quero fazer, nesse jogo, nessa série de terrário, é criar um roteirinho, para poder ajudar vocês, a chegar no hard mode, mais fácil, entendeu, eu sei que um dos macetes legais, para você poder estar fazendo esse jogo, e chegar rapidamente, no hard mode, é você focar em, derrubar um meteoro, aqui nesse mundo, e a partir disso, você começar a coletar, o mineral do meteoro, para depois você conseguir, ter mais chance, de matar boss, e depois também, ir para o submundo, e lá no submundo, você pegar as armaduras, que realmente interessam, que é as de hellforge, e as armas de hellforge, e aí você consegue, matar o boss, mais facilmente, então eu vou tentar, fazer isso, vou tentar matar os boss, vou tentar fazer tudo possível, até chegar no hard mode, e depois de lá, eu vejo, se eu vou continuar a série, ou não, porque no hard mode, as coisas complicam bastante, eu não vou ter muito progresso, de uma maneira rápida, nesse modo aqui, até que eu consigo, tá galera, então eu vou minerar um pouco, vou começar a fazer minha mina, bem aqui ó, vai funcionar bem a partir daqui ó, a partir desse ponto, eu vou minerar para baixo aqui, e vou eu, até quando eu conseguir, vou fazer as bases aqui, da mineração, só para vocês verem, então, está fundada a nossa mina, vou começar daqui, vou minerar desse jeito, vou minerar para baixo, vou chegar até o máximo que eu puder, pegar o máximo de itens, que eu puder também, e no próximo vídeo, eu mostro para vocês, como é que ficou, e a gente faz mais uma aventura, aqui dentro de Terraria, e aí eu vou ter mais itens, e a gente vai conseguir navegar aqui, morrendo nesse, tá bom galerinha, então é isso, vou terminar o vídeo por aqui, um abração a todos vocês, e até o próximo vídeo, fui!